Olá queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, hoje eu quero fazer um vídeo de replante com vocês, eu quero replantar algumas equeverias gigantes, mostrar a vocês os vasinhos que eu comprei para colocar as minhas meninas, como eu disse, eu estou substituindo os meus vasos por vasos de cerâmica, vasos de barro, e aí eu estou fazendo os replantes, eu quero mostrar para vocês essas plantas, quero mostrar para vocês como é que vai ficar nesses vasinhos, mas antes eu quero estar conversando com vocês, quero fazer um pedido para vocês, estou mostrando as minhas plantinhas aqui como estão, eu quero fazer um pedido para vocês, nós temos uma querida, uma amiga muito querida, que é a Elis, do canal Plantas da Elis, e a Elis ela teve um probleminha com o canal, acabou perdendo o canal, me parece que ela perdeu o celular, enfim, ela acabou perdendo, teve esse probleminha e ela criou outro canal, eu queria pedir para vocês que são inscritos no canal da Elis, e vocês que também não são, que não conhecem, dá uma passadinha lá, o nome do novo canal dela é Plantas e Suculentas da Elis, tá bom gente? E aí pessoal, esses foram os vasos que eu comprei para estar replantando algumas plantas, eu comprei esses dois iguais aqui, eles tem esse detalhe aqui do lado, eu achei ele muito bonito, são altos, comprei esses dois iguais, aqui eu quero replantar uma gigante, uma Mauna Loa, e aqui eu vou replantar essa que é velha híbrida gigante minha aqui, que eu acho linda e nessa bacia aqui, eu vou fazer um mini jardim, comprei essa casinha de passarinho, eu vou fazer um mini jardim com essa bacia esse aqui de parede pendente, eu quero replantar esse sedum que eu tenho aqui, que já está na hora de fazer o replante dele, eu quero pendurar ele, quero replantar esse sedum e nesse aqui, eu vou ver ainda o que é que eu vou plantar nesse aqui então como eu disse para vocês, eu estou substituindo as minhas plantinhas, os vasos das minhas plantinhas vou falar os preços para vocês, eu comprei lá naquela loja de vasos, eu tenho no canal um vídeo mostrando o lugar que eu compro os meus vasos esses que eu acho mais barato, esses vasos grandes aqui, estava R$ 25,00 esses grandes, eles já vêm furados, R$ 25,00 ó, já vem com furos, estão molhados porque choveu vou colocar essa Mauna Loa, aqui é como está linda esses dois foi R$ 25,00, cada um essa bacia aqui R$ 15,00 essa casinha de passarinho aqui foi R$ 5,00 esse de parede grande foi R$ 10,00 e esse também foi R$ 10,00 tá bom gente? eu vou fazer o replante e depois eu mostro para vocês, tá bom? eu vou mostrar aí eu plantando porque tem muitos vídeos aí no canal eu plantando, deixa eu dar uma passadinha aqui aí eu vou dar uma pausa e vou mostrar para vocês já replantaram, tá? a gente já tem vídeo no canal de substrato então estou dando uma passadinha aqui para vocês verem como é que estão as minhas plantinhas aqui e aí depois eu volto para mostrar para vocês tudo replantado gente, eu vou fazer uma modificação no meu jardim eu vou tirar eu vou tirar esses jardins vertical aqui na parede vou podar essa planta que fica parasita aí no muro e vou mudar algumas coisas também aqui na bancada vou fazer o vídeo do antes e do depois e depois eu mostro para vocês quando eu fizer a modificação aqui, tá bom gente? então eu vou depois quando eu voltar eu já volto mostrando as duas equeverias gigantes plantadas aqui e o sedum aqui esses outros dois eu vou fazer outro tio replante, tá bom gente? então daqui a pouco a gente volta mostrando agora para vocês o resultado ó, esse aqui coloquei em cima do vasinho aqui para vocês verem já estava mesmo na hora de pingurar ele ficou assim as gigantes ficaram assim, ó eu achei elas lindas, lindas, lindas eu vou ver se eu compro um, vou ver se eu encontro um igual, porém um pouco menor para eu plantar outra gigante para fazer o trio como essa aqui está maior essa planta parece que é um vaso maior outro menor mas eles são do mesmo tamanho eu vou colocar um do lado do outro eu tirei com um torrãozinho mesmo então não desfez essa forração com esse sedum já estava na planta ela saiu com um torrãozinho não desfez eu coloquei aqui como esse vaso aqui para eu não encher ele todo de terra porque ele ia ficar muito pesado para manusear eu coloquei um pouco de argila expandida um pouquinho de serra pó de serra, né? madeira serrada e depois eu enchi com meu substrato eu já tenho um vídeo aí mostrando como é que eu faço meu substrato vou deixar para vocês quem quiserem entrar lá e conhecer, tá bom? um vídeo que eu mostro fazendo o berçário e fazendo o substrato esse aqui eu fiz da mesma forma eu coloquei argila que não pesa muito pode colocar isopor também coloquei um pouquinho de pó de serra e coloquei o meu substrato eu também coloquei essa forração aqui esse outro sedum verdinho eu gostei muito do resultado se vocês gostaram deixa um like aí para mim, tá bom, gente? para ajudar o canal a crescer tem muitas pessoas que assistem o vídeo mas não deixe o like, gente é de graça você não paga e você me ajuda e ajuda o canal a crescer, tá bom, gente? então, se você quiser tá vendo, recebendo mais vídeos para a gente que faz vídeo é uma motivação, tá bom, gente? quando vocês deixam o like a gente entende que vocês gostaram do vídeo é uma forma também da gente demonstrar para a pessoa que fez o vídeo para a gente que a gente gostou do vídeo a resposta para a gente também desejo a todos aí um final de semana abençoado, tá bom? fiquem todos com Deus um grande beijo no coração de vocês, gente até o próximo vídeo tchau